Esse negócio do Léo Dias foi resolvido já, vocês dois, que você abriu a boca no trombone mesmo pro coitado do Léo, e aí? Coitado do Léo, coitada de mim, né amor? Mal dizer, mal dizer, mal dizer. Ele soltou a informação totalmente errada, aí a minha assessoria, eu tava dentro do avião. Eu vi, eu vi. Do jato que você falou, né? Eu vi, é. Ele tava dentro do avião, não vi, mas a minha assessoria viu, chamou e falou que ia processar. Ele tirou a matéria do ar, beleza? Eu desci do avião, tudo, não me ligou. O dia anoiteceu, amanheceu, tudo explodido, não me ligou. Depois que eu falei dele, ele me ligou. Ai, que eu não vi, que eu tava de feras, que não foi eu, que eu mandei o menino embora, que não sei o que lá. Mas por que só me ligou depois que eu falei que ele fez? Isso no outro, no dia seguinte, então. No dia seguinte. Você chegou, marcou ele lá, botou foto, né, tudo. É, porque eu trabalho com prints e provas, né, meu amor? Divogada. Porra. É doutora, caralho. 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 Divogada por amor. É. Aí ele me ligou, deu lânico, mas a gente pode resolver isso. Eu falei, não tem mais o que resolver. Eu tô com mil pessoas agora me chamando de bandida por causa da sua matéria. Ah, mas já tirou do ar, mas não tirou da mente das pessoas que leram. E não tirou da internet que opiou. Entendeu? Tirou, né, da matéria. Não, mas não tirou. Gente, olha, as pessoas pegaram um negócio que aconteceu por causa de uma publicidade e reverteram com um crime praticado, com organização criminosa, por causa de uma matéria dele. Não existe isso, Álvaro. Não, ainda que ele diz, foi por isso que a polícia foi na sua casa? Não. Foi por essa mesma história? A polícia foi na minha casa, cumpriu o mandato de busca e apreensão pra ver se eu tinha vínculo fora a publicidade, se eu era sócia, dona da empresa, alguma coisa, sobre uma empresa que eu fiz uma publicidade. Entendi. Eles foram e descobriram isso e colocaram que a polícia foi na minha casa por envolvimento à organização criminosa, ao PCC, à facção criminosa. Nada a ver. E eu levei um monte de quê? De comentário negativo. Eu sabia, a casa ia cair, não sei o que lá. Por que ele acendeu isso na internet? Aí eu vou abrir a boca e digo que, inclusive, pra mesma empresa que eu fiz publicidade, ele fez também, ele vem querer resolver a situação. Por que ele não me chamou antes? Ele só me chamou depois que ele viu que eu postei dele? Entendeu? Comigo não rola. Ai, não apago. Stories meu só apaga com 24 horas. Não apaga, não volta atrás de nada o que eu posto. Não adianta eu postar uma coisa sua, você vem querer pedir desculpa e perdão e pedir pra eu apagar. Eu não apago. Eu posso te perdoar, mas vai ficar lá. Não volta atrás do que eu faço. Isso serve pra qualquer pessoa. Não deixa eu abrir a boca, porque se eu abrir é permanente. É porque ainda assim... Eu não vou perder a minha credibilidade de postar uma coisa e depois apagar. Mesmo que, tipo, ele editando, um print fica salvo pra se abrir na internet, gente. Inclusive, eu tenho um print salvo. Eu também. Às vezes eu vou olhar o Twitter e tem um print rolando de antes, né? Tipo, da primeira... Depois de ela editar. Antes de ela editar o que tá rolando. Aí tem um comparativo também. Mais uma vez que posta, tem print e o print fica passando na internet. E as pessoas passam a te julgar por causa daquela matéria. Pelo que... Pessoas que gostavam de você... Você entende o que eu falei no início do podcast? Pessoas que gostam da gente começam a ter dúvida da nossa idoneidade por algo que lê, cara. Não é assim. A nossa vida é uma figura... Nós somos figura pública que queira, que não. Você tem uma publicidade e um contrato pra fechar. A pessoa não fecha mais. Acabou a sua vida. Eu tenho filhos adolescentes escutando o quê? Que a sua mãe é isso. Meu filho postou uma foto e sua mãe é bandida. Ô, por favor. Não existe isso. Tem que ter responsabilidade com o que posta sim. E isso foi um... Assim, abriu-se a mente de várias pessoas pra ver o que vai postar também. Não é assim. Internet não é terra sem lei, não. Não é. E eu vou me defender. E se pra me defender eu precisar te atacar, eu vou. Porque quem tem teto de vidro não tá com a pedra no dos outros. Não tá errada, não. Entendeu? Não tá, não. E aí E aí E aí